Música Sou o Gabriel Couto, nasci a 23 de 81, sou português, sou natural de Santa Maria da Feira, tenho 1,74 m, peso 72 kg, sou médio centro. Penso que sou um jogador coletivo, essencialmente coletivo, que dou tudo pela equipa e para a equipa, tento ajudar os meus colegas em todos os momentos do jogo para que a equipa esteja sempre equilibrada e seja uma equipa forte, tanto nos aspectos ofensivos como defensivos e nas suas transições, como é óbvio. E sou basicamente um jogador com alguma capacidade tática e que usa a inteligência como o seu ponto principal. Sim, tive uma experiência muito curta aqui no Académico Viseu, mas vocês sabem que eu estava me a sentir contente, estava feliz por estar cá e ter abraçado este projeto no início da época. Agora é um regresso, espero que o projeto continue ao mesmo, espero que alguém seja mais um para ajudar a que esse projeto se concretize e estamos cá para trabalhar, para ganhar, é o que é o mais importante. Não houve nada em particular, o que surgiu foi que tive uma experiência no estrangeiro, foi uma experiência positiva para mim, consegui aprender e desenvolver-me em alguns aspectos que eu achava que precisava de o fazer. E agora surgiu, mais uma vez surgiu esta oportunidade e esta porta que se ouviu para mim e eu achei também que era um momento que teria que mudar alguma coisa no local onde eu estava e pronto, e cá estou de novo. Vai ser por meio ano neste momento, e é só. A segunda liga é muito competitiva, como temos visto na classificação tem muitas equipas muito próximas nos lugares simeiros, mesmo nos lugares de despromoção. E o que se pretende é tentar ganhar o próximo jogo, é esse sempre o objetivo das equipas que militam na segunda liga. E o académico Viseu tem que pensar assim, tem que passo a passo ir construindo o seu caminho e depois no final logo se verá o que é que podemos alcançar. Sinto-me perfeitamente apto e preparado, claro, joguei os jogos todos na liga onde estava e por isso, claro que agora tive um interregno curto, cerca de duas ou três semanas em que não competi, mas penso que no espaço de uma ou duas semanas esses índices voltem ao normal e esteja perfeitamente apto para ajudar o académico no que for preciso. Sim, o pensamento tem que ser sempre o mais alto e o mais tangível possível e penso que é possível o académico subir divisão, claro que sim, mas sabemos que será complicado porque faltam agora menos jogos do que quando eu estive cá, faltam menos jogos e a nossa classificação está intermediária, mas claro que é possível e é com esse intuito que vamos trabalhar todos os dias e constantemente. O objetivo é sempre melhorar a classificação, melhorar os desempenhos, é isso. É uma excelente cidade para viver, sim, tem todas as condições, proporciona todas as condições aos seus habitantes e eu gostei bastante de estar cá, apesar da duração foi curta, um espaço de um mês, mas gostei de estar cá, mesmo no estrangeiro também já conheço bastantes coisas e sei o quanto Portugal no seu global é bom para se viver, é bom para se estar com a família, para tudo e a visão não fica atrás, a visão é uma excelente cidade para isso. Eu espero que os academistas sigam a equipa, que se empolguem com o futebol praticado, que gostem daquilo que está a ser feito no académico para que, no fundo, o nome da cidade, o nome do clube seja elevado a um outro patamar e espero que eles nos acompanhem nesse progresso, nessa ambição e nós tudo vamos fazer para que as coisas deem certo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL